Neste tutorial, vamos aplicar um esqueleto, este objeto, que é uma espécie de um boneco, para fazer um objeto deste género, veja o tutorial anterior que nós fizemos isto. Pode subscrever ao canal para ver próximos vídeos e deixar um comentário ao longo deste vídeo. Então, para começar, vamos meter aqui na visão de frente e vamos começar por adicionar uma armature, ou seja, vamos aqui a Add Armature Single Bone, ou seja, vai adicionar um osso. O osso não estamos a ver, se clicarmos Z para vermos em modo Wireframe, vemos que o osso ali está no meio. Mas o que devemos fazer é vir aqui com o osso selecionado, Object X-Ray, ou seja, ver através de outros objetos. Vamos pegar neste osso com o G, Grab, selecionar, metê-lo aqui no meio. Agora, em modo Edit do osso, vamos pegar só nesta parte aqui de cima, fazer um Grab, em Z, puxá-lo aqui para cima, para fazer o osso principal, o osso da coluna. Agora, vamos fazer o resto dos ossos, selecionando aqui em baixo, mas fazer um Extrude, ou seja, ele vai, a partir deste osso, criar outros ossos que nós queremos. Fazemos E para Extrude, fazemos aqui o osso da nádega, depois outro E, o osso para o joelho, outro E, o osso para o pé. O mesmo deste lado, E para aqui, o Extrude para aqui, e o último Extrude para aqui. Agora, o mesmo fazemos para os ossos dos braços, mas o que vamos fazer é de modo diferente. Vamos selecionar este osso, esta parte aqui. Vamos aqui em Armature Tools, selecionar X-Axis Mirror, ou seja, fazer um espelho no eixo do X. Selecionando, com este selecionado, fazemos Shift-E, e ele vai fazer um Mirror de um lado e do outro, porque, neste caso, o nosso boneco é simétrico. Clicamos, agora basta selecionar fazer E, como já temos o primeiro Shift-E, já não precisamos fazer para o resto. Outro Shift-E, e temos os nossos braços simétricos. Fazemos aqui o último, E para cima, que é para a cabeça. Vamos aqui para modo objeto. Já temos aqui o nosso esqueleto do nosso boneco. Agora, o que temos que fazer é mandar aplicar este esqueleto ao nosso objeto, que é um boneco. Selecionamos, então, em modo objeto, o nosso boneco. Depois, com Shift, selecionamos os ossos. Tem que ser, primeiro, o boneco e depois os ossos. Se selecionássemos os ossos e depois o boneco, não ia dar. Então, desta forma selecionada, vamos fazer Ctrl-P, para atribuirmos um Parent. Ou seja, fazemos uma ligação. Temos aqui várias coisas. Objeto, por exemplo, ao movermos os ossos, o nosso objeto movia-se todo, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos deformar, controlar cada nosso osso para deformar o objeto. Então, neste caso, vamos fazer Automatic Waits. E, se agora experimentássemos, aqui em modo Edit, ele não ia fazer ainda nada. Porque, para, ao mostrarmos, movermos os ossos, temos que ir aqui na outra opção, que é o Pose Mode. Agora, se, vamos aqui de frente, se rodarmos, pegamos neste osso e rodamos, ele já roda o nosso boneco todo. Osso a osso, podemos deformar o nosso boneco. Assim, vamos agora aqui ver de lado. Pegamos neste osso, fazer aqui um rodal, assim, de uma forma engraçada. Por exemplo, parece que está a cair. Se renderizarmos, já controlamos o nosso objeto através dos ossos. Depois, o que podemos fazer mais, só para ficar mais engraçado, é pegarmos no nosso objeto, tal como fizemos no tutorial anterior. Vamos aplicar-lhe um modificador, já temos um que é do Armature, vamos aplicar um Subdivision Surface, para ele ficar mais redondinho. Vamos, assim, se renderizarmos. Já temos o nosso boneco redondinho, podemos dar mais polígonos, para ele ficar mais redondo. E é, basicamente, isto que temos que fazer para o Armature. Para voltar atrás, voltar a posições iniciais, fazemos o Alt-R. Por exemplo, pegamos neste osso, se fizermos Alt-R, ele volta à posição inicial. Se fizermos A, ele volta, manda todos os ossos voltar à posição inicial. Então, Alt-R, voltou, todos os ossos voltaram à posição inicial. E é, basicamente, isto que precisa de saber, para aplicar um esqueleto a um objeto. Espero que este vídeo tenha ajudado. Subscreva o canal para mais vídeos. Clique em gostos e deixe um comentário sobre o vídeo. Pode também seguir-me nas redes sociais, no Facebook, Twitter ou Google+. Os links estão na descrição, se quiser entrar em contato comigo. Clique em gostos e deixe um comentário sobre o vídeo. Clique em gostos e deixe um comentário sobre o vídeo. Clique em gostos e deixe um comentário sobre o vídeo. Clique em gostos e deixe um comentário sobre o vídeo. Clique em gostos e deixe um comentário sobre o vídeo. Clique em gostos e deixe um comentário sobre o vídeo. Clique em gostos e deixe um comentário sobre o vídeo.